Por que a Dilma é a melhor candidata para o Brasil? Além das questões gerais que a Dilma tem tratado, tem avançado o Brasil, tem desenvolvido o Brasil, tem sido uma ótima presidenta para os trabalhadores, para o povo como um todo, nós do movimento negro temos bastante motivo de votar em Dilma. Dilma avançou em questões extremamente importantes para a luta contra o racismo e para a promoção social da população negra. Dilma é responsável pela DEC das empregadas domésticas, que permitiu varrer do Brasil um resquício da escravidão que perdurava até os dias de hoje, hoje em dia qualquer empregada doméstica tem os mesmos direitos trabalhistas que qualquer trabalhador, isso parece pouco, mas para quem é empregada doméstica é muito, e são muitas empregadas domésticas e negras, então ela limpa esse resquício da escravidão. Dilma avançou nas cotas nas universidades, não só avançou nas cotas, como começou a implementar de fato as cotas nas universidades públicas federais e tem avançado inclusive na meta que o governo estabeleceu para si, está bastante positivo. Dilma também aprovou a lei que prevê 20% das vagas no serviço público federal para negros e negras. Eu tive há pouco tempo o depoimento de um amigo que tentou concursar na Anatel e já está acusando a chegada de negros e negras nesses espaços. Então Dilma tem profunda convicção da importância das políticas de ação afirmativa. E nós do movimento negro acreditamos que além das políticas universais, que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, para que a gente diminua as desigualdades em grupos específicos, como na questão da população negra, é fundamental as ações afirmativas. Dilma Presidenta Abertura Abertura